Vamo lá, 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 vamo lá. Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejema Se pá tem balão, se pá tem balinha Vou ficar na onda, vou perder a linha Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejema Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejema Se acionar a tropa vai rolar resenha, tudo no sejema Na onda da parte, vem na vara Na onda do bolo, na onda do bolo Pode fazer do bolo, pode fazer do bolo Piques Induscria Piques Induscria Piques Induscria Piques Induscria Puta que faliu Puta que faliu Puta que faliu Bota a base Piques Induscria Ai precisa de piques Induscria Só pediu projeto Piques Induscria Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Piques Induscria Mbbd ст Oliveira Seu bolo Piques Induscria Piques Induscria Piques Induscria Piques Induscria Não para, não para, não para, não para! Não sou de ser mal pássaro de você Eu vou te machucar, vou te maltratar Eu vou te machucar, vou te matar Eu vou te machucar E aí se mata Quando tu nãoерыIO, não para de você Só tap res, só te apontam Tu vai voltar pra casa, moleque, só tapou na bunda Piquezinho do Scri, piquezinho do Scri, piquezinho do Scri Bota a base Piquezinho do Scri, piquezinho do Scri Piquezinho do Scri, piquezinho do Scri Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí Piquezinho do Scri, piquezinho do Scri Piquezinho do Scri, piquezinho do Scri Te peguei de 4 no sofá, tu pediu pra não parar Te peguei de 4 no sofá, tu pediu não parar Não para, não para, não para Piquezinho do Scri, piquezinho do Scri Vou te machucar, vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Eu vou te machucar, eu vou te maltratar Pronto, não pediu não parar Só tapou na bunda, você dá Só tapou na bunda Tu vai voltar pra casa, mulher Só tapou na bunda Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Hoje tem baile da Escócia Onde só bota a escócia O final da noite tu já sabe a proposta Então vem sentando só pro teu gostado Tenta na pica Sentando só, sentando só A mentira O baile da Escócia Tenta na pica Então tenta Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica O baile da Escócia O baile da Escócia Ah, amiga, sabe quem vai tocar no baile hoje? O MTS Oliveira, ele é gostoso Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Tenta na pica Hoje tem baile da história Hoje só brota a história No final da noite tu já sabe O MTS Oliveira é homem, homem da putaria Santa Rita é o cara que manda Tenta na pica 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 Lá na treta do Ainda eles botam pra foder Vou dar para o BG pro Tomé e o RD Vou dar para o BG pro Tomé e o RD Lá na treta do Ainda que eu vou perder a calcinha Vou sentar para o Carlinho, pro VT e o Luquinha Vou sentar para o Carlinho, pro VT e o Luquinha Vou sentar para o Carlinho, pro VT e o Luquinha Lá dentro do carro o bicho acendo, 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 acendo Lá dentro do carro o bicho acendo, 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 acendo Vou sentar para o FP, pro Gustavo e o KK Vou sentar para o FP, com o Gustavo e o KK Vou sentar para o FP, com o Gustavo e o KK O FP, malvadão, ou BG, malvadão, RD Chama o teu burro malvadão, o Tomé, malvadão, Carlinho, malvadão Aproveitei, malvadão, chamo com o teu furo malvadão E o Luquinha, malvadão, como o Gustavo, malvadão E o KK, malvadão, chamo com o teu furo malvadão E esse é uma deusa de beira O Lá dentro do momento Seja na onda das 2L, na onda da bala ou então na lola Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando Sete e sinta a piroca, dá na topo cê tá aceitando E aí